Oi, cara, quem é que é que é mais um vídeo? E hoje, gente, eu estou aqui de boa na lagona, dando como um papo. É, eu sou o meu nosso vídeo, Gabriel e Oliver. Gente, vocês do canal do do vídeo, de novo, o meu canal é o meu canal, Gabriel Jogos 2006, pra vocês se inscreverem e vocês vão assistir os conteúdos legais. E se inscreve no canal pra ganhar um cartão do Bradesco do Descartes, tá garantido. Se inscreve no canal do Oliver para ganhar um cartão do Bradesco. Se inscreve no meu canal para ganhar um sorvete muito da hora do novo Império Rústico. Se inscreve no canal do Gabriel para ganhar uma chance geórgica, do Império Gabriel geórgico. E também se inscreve pra... É, se inscreve no meu canal pra assistir uma ochanca grátis, né? Vou assistir mal grátis. E também, e também, além disso, se inscreve no meu canal pra ganhar uma ochanca do Bradesco. cartão do Bradesco. E também... E também... E também... um cartão... um cartão único. Pra você comprar o que você quiser. O cartão não tem limite. Meu pai amado, olha isso. Olha isso. Eu não... com o Brasil! Faz um ano que eu não conheci o papo. Que um ano o quê? Há um ano eu nem te conhecia, caramba. Não, tô... Epa, achei uma fruta! Roubei a fruta pra mim? Não, é no final do ano... de 2022. Ou seja, não faz o ano, só faz alguns meses. É, viu? Só faz um mês. É. E temos isso que Napoleão fez o dente. Napoleão fez o dente. O... O novo império russo dominará... Gente, eu vou dar um spoiler do que vai acontecer. no... Lá no... Lá no meu especial de mil inscritos. Eu vou revelar o que tem debaixo da minha uscita. Você me contou. O que foi que tem dentro? Pelo menos o Gabriel é o aniversário. Já sabem. Eu acho que é o aniversário. Já do que tem. Eu não sei. Você me contou. É. Enfim, eu já revelei em um vídeo, porém, do contra o mundo 1. Só me engano é contra o mundo 1 ou contra o mundo 2. Porém, eu não vi tanta visualização. Aí, o que eu vou fazer? Vai ser no especial de mil inscritos que eu vou fazer... Então, então, no seu especial de mil inscritos, sabe o que você faz? Polônia. Faz o... Faz um short. Que aí, os shorts são mais famosos. Os shorts são mais famosos. a Polônia tem mais visualizações. Cara, a Polônia tem que se expandir. Pelo menos é no seu universo. E no meu também. Acredita que no meu também? União Coreana. Sabia que no meu mundo João Gabriel tem o menor território? Por causa que Bangladesh território grande. na verdade, o que tem menos é o São Marino e o Atacame. Ele só tem uma. Uma o quê? Um quilômetro? Uma província. Olha aqui. Olha aqui. Meu sapatinho aqui não é o menor porque no Japão não é o maior. E sim, ó. É o que está a manhã. Olha aí. Ah, cara, parece que eu sou o mesmo. Esse mesmo já está velho. Meu celular está queimando. Eu vou ligar aqui a lanterna para queimar mais ainda. Caraca. Esse celular está queimando. Meu celular também está queimando. Meu celular também está queimando. Acredita? Nossa. Deixa eu tirar a capinha talvez. A luz vai queimar meu dedo porque eu estou segurando. Porque eu estou botando o negócio de estar a luz no meu dedo. Meu pamado. Meu celular está queimando. Tem capinha. Meu celular está queimando. Tem capinha. O que foi? Meu celular está queimando. Minha mão está queimando por causa da luz. Ah. Ah. Acho que quase que meu dedo vai morrer. o que você acha do sabão o que você acha do diboze. O que você acha do golfo assim? O que você acha do golfo assim? Obrigado.